O vídeo de hoje é algo que muito interessa a maioria das pessoas. Como atrair dinheiro usando a lei da atração? Mas eu vou trazer esse assunto sob um enfoque diferente. Eu vou explicar por que 99% não conseguem ser ricos em uma explicação que você certamente ainda não conhece. Eu sou Cíntia Brunelli e o vídeo de hoje talvez esclareça muitas questões da sua vida. E eu te convido a se inscrever no canal porque tem muito conteúdo importante vindo por aí. Quero explicar para você a relação entre o dinheiro e os seus sentimentos. Para quem possui sentimentos negativos sobre o dinheiro, este vai ser sempre um problema. O dinheiro vai ser visto como fonte de preocupação, arrogância, inveja e o resultado final dessa negatividade vai ser a privação. O inconsciente nos traz aquilo que nós pensamos que merecemos. Se nós nos consideramos pessoas pequenas e limitadas, o inconsciente vai trazer essas condições econômicas para a nossa vida. Você precisa refletir sobre o que o dinheiro significa para você. Quando você pensa em ter dinheiro, qual é o significado que ele tem na sua vida? Segurança, poder, autonomia, glamour, autoestima, competição, liberdade, sexo fácil, valor pessoal. O que o dinheiro representa para você? Perceba que o que você quer, na verdade, não é necessariamente o dinheiro em si. O dinheiro por si só não é o problema. Mais importante que ter dinheiro são as satisfações emocionais decorrentes de usar esse dinheiro. Por exemplo, imagine que por trás do desejo por dinheiro, o seu objetivo é o de ser aprovado. Isso significa que o dinheiro em si não é o que interessa, mas sim ter aprovação, se sentir aprovado pelos outros. O dinheiro é uma ferramenta para alcançar outra coisa, que é ter a aprovação de outras pessoas. Você precisa saber o que o dinheiro significa para você. E aí você pode também notar que talvez essas coisas possam ser alcançadas diretamente, mesmo que você não tenha dinheiro. As metas que o dinheiro em tese nos traria podem ser alcançadas diretamente. Por exemplo, quanto mais autoestima você tiver, menos você vai precisar de aprovação dos outros. Em vez de correr atrás de dinheiro para aí ter aprovação, você pode fortalecer a sua autoestima, para parar de querer impressionar as outras pessoas. Se nós não estamos cientes do que o dinheiro significa emocionalmente, para nós, nós sempre seremos reféns dele. Muitas pessoas são reféns do dinheiro. Até mesmo milionários. Existem muitos milionários que vão acumulando cada vez mais e mais e mais, porque nunca conseguem o suficiente. Muitas pessoas nunca param para pensar no que o dinheiro significa para cada um. E aí a insegurança interna é tão grande que nenhuma quantia de dinheiro pode satisfazer. A pessoa sempre quer mais e mais e mais e mais como um saco sem fundo. E mesmo tendo milhões, elas se sentem inseguras e insatisfeitas. O fato é que quem sofre de pobreza interior se sente desesperado por acumular dinheiro, pelo medo de ficar sem. Mas esse não é o motivo certo para querer ser rico. Porque essa é uma riqueza baseada em medo. Você precisa ter o motivo certo para querer ser rico. As pessoas agem sempre baseadas em dois sentimentos. Ou é medo ou é amor. Você precisa ter um motivo que seja baseado em amor. Quando nós criamos essa consciência, o dinheiro pode assumir um outro significado. Nós podemos ter objetivos mais elevados, como dar uma vida melhor para quem amamos, ou causar uma transformação no mundo. E nós nos sentimos seguros por saber que sempre haverá abundância. Então o dinheiro se torna uma fonte de satisfação. A sua felicidade não deve depender da riqueza externa. Senão você nunca vai ser feliz. Nunca. A felicidade é um estado interno, que não deve ser dependente de causas externas. Você precisa se perguntar, qual é o sentimento por trás desse problema que eu estou vivenciando agora? Como é que eu estou me sentindo? Eu estou com medo do quê? E busque dissolver o sentimento negativo. Existe um paradoxo. Geralmente as pessoas que resolvem as suas questões internas e dissolvem os sentimentos negativos, são as que encontram a abundância. Elas conseguem atingir um grande sucesso, mas a sua felicidade interna não depende da riqueza externa. Elas agem movidas por um propósito. E as pessoas que agem movidas somente por acumular dinheiro, podem até conseguir fazer isso, mas elas não se sentem felizes. Se você chegou até aqui, escreva nos comentários. Para mim, o dinheiro significa... E coloque qual é o significado que o dinheiro tem para você. Saiba que você pode mudar os programas instalados no seu subconsciente, mudando assim toda a sua vida. Você tem a capacidade de criar as imagens mentais dos seus mais intensos sonhos, emanando a combustão ou a energia necessária para dar forma física a eles, materializando tudo o que você deseja. E eu ensino tudo isso e muito mais no treinamento Mestres do Universo. Ali você vai aprender como limpar o seu subconsciente, eliminando crenças e padrões limitantes, auto-sabotagem, traumas, bloqueios, pensamentos e emoções negativas que te imperdem de manifestar seus sonhos. E finalmente, enviar para o universo o que de fato você deseja conquistar. Esse é o único treinamento que você precisa para co-criar a sua vida incrível. Essa é a sua oportunidade de entrar para o seleto grupo de pessoas que dominam os poderes da mente e saber como escolher a sua realidade de maneira consciente. A ajuda eu estou oferecendo. Agora cabe a você aceitar, mas não demore. A cada dia que passa e que você não toma uma decisão é um dia a menos que você poderia viver uma vida fantástica. Isso é um desperdício de tempo e tempo é o que você tem de mais precioso. Então, tome essa decisão de viver a vida que você quer viver. Vou deixar o link na descrição do vídeo. Clique no primeiro link da descrição e eu te encontro no treinamento Mestres do Universo. E aqui no canal eu também tenho trazido todas as semanas diversos vídeos gratuitos para desbloquear a sua vida. Eu quero te ajudar e a única coisa que eu peço é que você faça a sua parte assistindo aos vídeos. Eu não tenho como fazer os vídeos entrarem automaticamente na sua cabeça. você precisa assistir, combinado? Vou deixar aqui uma playlist, uma lista gratuita de vídeos aqui do canal para você aprender a usar o poder da mente. Até!